Música Yuri mandando na voz pra todas as periferias Moleque novo se envolve, se ilude com os revolts Mas tu tá na boca, tu tem que ser fiel Fazer o seu papel, cumprindo o dia a dia Ser leal com os parceiros, honrando sua família Para a fita errada, mas tem que andar na linha Então toma cuidado menino, que o bicho tá solto Porque se tudo é mole, leva a rajada no globo Toma cuidado menino, que o bicho tá solto Porque se tudo é mole, leva a rajada no globo Yuri mandando na voz para todo o meu povo Eu peço a paz de novo, peço a paz de novo Porque o bicho tá solto, a paz de novo Eu peço a paz de novo, para todo o meu povo Yuri mandando na voz pra todas as periferias É moleque novo se envolve, se ilude com os revolts Mas tu tá na boca, tu tem que ser fiel Fazer o seu papel, cumprindo o dia a dia Ser leal com os parceiros, honrando sua família Para a fita errada, mas tem que andar na linha Então toma cuidado menino, que o bicho tá solto Porque se tudo é mole, leva a rajada no globo Toma cuidado menino, que o bicho tá solto Porque se tudo é mole, leva a rajada no globo Yuri mandando na voz para todo o meu povo Eu peço a paz de novo, peço a paz de novo Porque o bicho tá solto, a paz de novo Eu peço a paz de novo, para todo o meu povo